Bom dia amigos, estamos aqui na BR-101, quilômetro 67, próximo aqui entre o posto Contorno e o Shopping Boulevard, bem próximo do Trevo do Índio, onde mais um acidente acontece na tão famosa Rodovia da Morte. Nós sabemos que já há um projeto em andamento e possivelmente em junho do ano que vem, é a previsão da obra de duplicação desse trecho, que vai sair do Boulevard até o Shopping Estrada. Olha, somente dois quilômetros serão duplicados, sendo que há uma necessidade maior, que faltam somente 84 quilômetros para ser duplicado, que liga o trecho de Bitioca até a divisa com o Espírito Santo. Quando você vai pagar o pedágio, você não paga ele fracionado, olha, eu vou pagar uma parte hoje e amanhã eu vou pagar outra. Você paga pedágio há 11 anos e, no entanto, está aí um entravo nessa obra de duplicação e ninguém resolve, nem os políticos, nem mesmo a concessionária, que já está vencendo o contrato dela. Então fica aí registrado mais um acidente na manhã de hoje na Rodovia da Morte.